Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu estou com uma lixadeira Black & Deck aqui. Quer dar a dica para vocês aqui, como você está substituindo o carvão dela, tá? Ela é uma lixadeira pequena, bem potente, tá? Uma profissional. E quer dar uma dica para vocês, como está fazendo a substituição do carvão, da escova, carvão e escova dela, tá? Aqui no fundo aqui, não sei se dá para você observar, tem um parafusinho, tá? Nós vamos estar fazendo a tiragem dele aí, pessoal. É só um parafuso, tá? Guarda ele bem guardado para você não estar perdendo nenhuma das peças, tá? E depois de tirar desse parafuso, você vai puxar ela, ó. Puxou, desacoplou. Vai ter que ser simples, pessoal, ó. Desacoplou a traseira dela aqui. Deixa eu pôr ela bem aqui para vocês. Aí, pessoal, aqui, ó. Aqui é o carvão. Aqui dentro dele é o induzido, tá vendo? E aqui vai o carvão, ó. Essas mais novas aqui, elas é parafusadas. O carvãozinho dela vem com a estrutura metálica, tá? Nele, tá? Você vai estar pegando uma Philips. Uma chave Philips, tá? E vai estar tirando esses dois parafusinhos aqui, ó. Para retirar o carvão, tá? Lembrando, pessoal, que você nunca deixa disco nela. Nunca deixa disco no prato dela e nem ela ligada na tomada, tá? E você sempre retira ele pelo fundo. Nunca pela frente. Pode desacopular aqui esse fiozinho aqui, ó. Ele é bem fácil, ó. Se você não der quando eu puxei ele com a mão, você vai estar fazendo a tiragem dele com alicate de bico ou alicate universal mesmo, tá? Depois de ter tirado aqui, ó. Aí você volta normalmente para os parafusos aqui, ó. Vamos fazer a retirada desses dois parafusos, tá? Depois de tirar dos dois parafusos, pessoal, e desacoplou o fio, o que que acontece? Você vai pegar aqui, ó, e puxar ele, ó. E aí. Puxou ele, ó. Ele vai sair também. Ele sai com a estruturinha completa, tá? E aí ele fica lá dentro, ó. Mas esse carvão está mais da metade, tá, pessoal? Não vou estar substituindo ele. E você vai estar adquirindo um carvão desse, pessoal, em ferragista aí próximo da sua casa, em lugar onde vende peça para máquina, tá? Para lixadeira, para furadeira. Aí você vai estar adquirindo esse carvão, tá? É da máquina mais nova. Ele já vem com a estruturinha, tá? Vou estar tirando aqui, ó. Aí, do outro lado aqui, ó. Ele vai, geralmente, vai um carvão de cá. E do outro lado também, você vai dar o balão nela. Tem outro carvão também. Você vai estar fazendo a retirada ou com a mão ou com o alicate desse outro fiozinho. Tira de lado aqui. E vai estar fazendo a retirada também dos dois parafusos também, tá, pessoal? Lembrando, pessoal, que você tem sempre que estar guardando os parafusos. Porque na hora de montar novamente, você tem que estar com os parafusos em mãos para não estar deixando faltando nenhum parafuso aí, porque pode estar danificando a sua máquina, tá? Você vai estar puxando ele. Olha bem. Fazendo a retirada. Fez a retirada dos dois, tá, pessoal? Esse carvão aqui, ó. Ele estourou já, tá vendo? Você viu que esse aqui, ó. É que não estava fazendo a... Não tem mais carvão aqui, tá vendo? Esse aqui já vai ter que... Nós vamos ter que estar fazendo a substituição dele, tá? Aí nós vamos... Vou estar pegando outro aí. E vamos estar fazendo a substituição dele. Peguei os dois carvões agora, pessoal. Vamos estar colocando ele novamente, tá? Vamos estar colocando isso aí, ó. E o que acontece? Você vai pegar ele na posição que ele está, os ferrinhos para cima, o alicate, e encaixa ele lá no induzido. Aqui dentro aqui, pessoal, é o induzido, tá vendo? Vocês podem observar. E o carvão vai encaixar lá dentro. Você vai dar a pressão nele, ó. Tá? E ele vai encaixar. Encaixou, tá vendo? Depois de encaixado, o que que acontece? Você põe os dois parafusinhos que você tem retirado mais cedo antes, tá? E vamos estar fazendo a colocação dele novamente. Pega mais um outro aqui. Certifica que está bem acochadinho, que chegou lá, que está em cima do induzido, pessoal. E vamos fazer novamente a ligação desse fio de cá, tá? É o fiozinho aqui, ó. Vamos acoplar aí novamente, senão ele não vai funcionar, tá? Põe ela por trás aqui e vamos dar o balão novamente para o outro lado. É, vamos girar todo para frente. Vamos pegar o outro carvão. Esse eu não vou trocar, tá? E vamos estar encaixando ele aqui, ó. Aqui dentro. Está vendo os guias aqui, pessoal? Está vendo esses guias aqui dele aqui, ó? Ele vai lá dentro, tá? Aqui, essa parte da frente. O carvão vai para baixo, ó. Em cima do induzido. Você vai enfiar ele aqui, ó. E ele vai encaixar. Aí o carvão ficou no ensino do induzido, está vendo? E você vai estar novamente colocando os parafusinhos que você tem retirado anteriormente. Colocando, apertando ele. Chegando ele lá no local. Tendo acochado. Vamos colocar, fazer a colocação do outro do outro parafus. Vou pôr para cima para ele encaixar melhor. Ele encaixou. Vamos estar fazendo, né? O aperto. E vamos estar também novamente fazendo a instalação, tá? Porque a instalação aqui você pega o fiozinho e tem sempre esse bracinho aqui que é o lugar, tanto de lá quanto de cá. Tem esse bracinho que é o lugar que você vai plugar o fio, tá? E plugando o fio novamente e está pronta a sua instalação, tá? Ou trocado o seu carvão. Pronta a instalação do carvão, tá? E o que acontece? Você vai pegar ela aqui agora e vamos colocar novamente o fundinho dela. Encaixa no fio lá, né? Eu soltei a cabecinha para ela encaixar no fio mais fácil e prático. E vamos encaixar ele. É, pessoal. Encaixei ele aí, ó. No fio. Agora vamos fazer o encaixe dele certinho aqui, ó. Na posição dele aqui, ó. Ele tem a posição certa. Ele tem sempre o lado certo, né? Aí, ó. Fez o encaixe. Encaixou. O que aconteceu? É fazer o térmio agora dela que é estar fechando ela o fundo dela aqui, ó. Não esqueça de pôr o parafuso, tá? E ir fazendo a fechagem da traseira da máquina e da sua máquina, tá? Aí, pessoal. Muito fácil você estar fazendo essa substituição desse carvão, tá? Se você gostou do vídeo deixa nos comentários se você gostou do vídeo. O que nós temos que melhorar aí. Muito obrigado por tudo aí. E ela está pronta para uso aí, tá? A dica aí é como colocar o carvão para fazer a substituição do carvão, tá? Muito obrigado por tudo aí. Inscreva o canal ativa o sininho da notificação e aguardo o próximo vídeo aí que nós está postando mais coisa para nós aí. E um abraço e tchau, tchau até o próximo vídeo. tchau, tchau. Obrigado.